E aí, pessoal, tranquilo? Agora, na questão de número 34, a gente vai falar sobre equação do segundo grau, onde muita gente vai por delta e acaba perdendo tempo. Vou mostrar para vocês que é muito rápido, para você que lembrou de uma propriedade que estudamos logo no início das equações do segundo grau. Só que antes, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais para ajudar o nosso projeto. Combinado? Então, vamos lá, pessoal. Colocando aqui, para você que encontrou esse vídeo meio que perdido no YouTube, a gente está resolvendo uma sequência de questões, na realidade, todas as questões da prova da ESA de 82 e a gente vai continuar com esse projeto para trabalhar muito bem a matemática básica. Então, vamos lá. A questão diz que se x² menos 3x é igual a zero, Então, os valores de x que satisfazem a equação são... Então, quando ele fala de valores de x que satisfazem, está querendo saber que são os valores de x que quando eu jogar aqui vai dar zero. Isso aí nada mais é que uma equação, a raiz da equação ou as raízes, já que eu estou trabalhando com uma equação de grau 2. Pessoal, muita gente foge ou recorre a delta e Bhaskara aqui, a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Só que não precisa, por quê? Eu tenho apenas os coeficientes A e B aqui, eu não tenho um C. Então, com isso, eu posso fazer o seguinte, existe um termo aqui em comum com esse fator aqui, que é o x. Eu posso colocar o x em evidência, então fica assim, x² dividido por x vai dar x, menos 3x dividido por x vai dar 3, e isso aqui é igual a zero. Pessoal, olha só que bacana. Eu tenho um produto, um número multiplicado por outro vai dar zero. Quando é que isso acontece? Quando é que um número multiplicado por outro vai dar zero? Ou se o primeiro for zero, ou se x for zero, ou se x menos 3, que é o segundo fator, x menos 3, for zero. Ou seja, ou se x for igual a 3. Então, se eu colocar o 3 aqui, isso aqui vai dar zero, isso aqui tudo vai dar zero. Se eu colocar o zero aqui, tudo isso aqui vai dar zero. Então, o zero e o 3 são as raízes da equação. Vamos ver se está certo. Seria aí a letra C, né? A letra C, como diz o gabarito, certinho. Curta o vídeo, se inscreva no canal, e a gente se vê na questão de número 35. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho